Quem são as herdeiras de Silvio Santos? Silvio Santos, considerado o maior apresentador da história da televisão brasileira, deixou uma fortuna avaliada em 1,6 bilhões de reais. De acordo com a Forbes, ele foi um dos homens mais ricos do Brasil. Mas quem são as sete mulheres que vão herdar a fortuna do rei da TV? Iris Abravanel. Segundo a esposa de Silvio Santos, Iris é autora de novelas, inclusive grandes sucessos do SBT, como Carrossel e Chiquititas. Ela é a atual diretora da Jequiti. Como apresentador, ela teve quatro filhas, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Cíntia Abravanel. Primogênita de Silvio Santos, com sua primeira esposa, Cidinha, Cíntia ascendeu nas artes como diretora de teatro e ocupa o cargo de direção cultural do SBT. Ela é mãe do ator, cantor e ex-BBB Tiago Abravanel. Sílvia Abravanel. Sílvia foi adotada aos três dias de idade por Silvio Santos e Cidinha. Ela é formada em medicina veterinária, mas redirecionou a carreira para as artes e atualmente apresenta o Sábado Animado no SBT. Ela é mãe de duas filhas. Daniela Abravanel. Vice-presidente do SBT, Daniela estudou nos Estados Unidos e, quando voltou ao Brasil, assumiu a direção artística do SBT, trazendo grandes nomes à emissora. Daniela é mãe de três filhos com o empresário Marcelo Beirut. Patrícia Abravanel. Desde a infância, chamando a atenção das câmeras, Patrícia seguiu os passos do pai nas telinhas. E, após passar por diversas atrações, assumiu o comando do programa Silvio Santos junto ao pai. Ela tem três filhos com o político e ex-ministro das Comunicações Fábio Faria. Rebeca Abravanel. Graduada em cinema, Rebeca também fez carreira na emissora do pai e passou por diversas atrações até chegar ao Roda Roda Jequiti. Ela é casada com o jogador Alexandre Pato, com quem tem um filho. Renata Abravanel. Diferente das irmãs, a caçula de Silvio Santos tem um perfil mais discreto e já fez algumas participações na programação do SBT. Mas ela ocupa cargos administrativos na emissora. Além do SBT, Silvio Santos obtinha mais de 30 empresas, dentre elas a Jequiti e a Telecena. Isso mostra a capacidade empreendedora do maior apresentador da televisão brasileira. Em seu testamento, Silvio Santos deixou partido igualmente a sua herança entre sua esposa, Iris Abravanel, e suas seis filhas.